Resolução da questão de número 7 envolvendo logaritmo, mais precisamente um produto de logaritmos. Veja só, log de 12 na base 3 está multiplicando esse cara, que é o log desse 10 elevado, que aqui, lembra que quando é um n elevado a um log na base n, o que está aqui no logaritmando é a resposta, lembra dessa propriedade, que mais precisamente é uma consequência da definição? Então, como aqui é 10 e aqui é 10, isso aqui vai dar um 7, logo, lá dentro fica log de 7 na base 4. Esse aqui também é uma propriedade, que é um log assim, quando é x na base x elevado a n, isso é n. Aí, ó, aqui, ó, viu? Então, fica o log, aqui vai dar um 4 na base 12, e no final ali um log de 81 na base 7. Aí fica assim, ó, é esse produto que ele quer. Aí tem um jeito fácil de fazer, porque é um produto, a gente pode pensar assim, aonde está no logaritmando igual a base, a gente cancela. Por exemplo, você está vendo que tem um 4 aqui e um 4 aqui, eu posso cancelar, mas cuidado, não é bem cancelar, numa prova dissertativa você não poderia fazer isso. Se você mudasse a base bonitinho, fazendo a fórmula da mudança de base e tal, aí mudar para a base C, ó, usando essa fórmula, você vai ver que aqui vai cancelar e no final vai ficar um log de 7 em cima na base 12. Vai, cancela, acaba ficando o cara que está em cima aqui e o cara que está embaixo aqui, ó, na base. Fica exatamente assim, tá? É, então eu posso cancelar aqui e manter aí, porque é um produto, tá? Ó, eu só vou fazer isso aí para você ver que dá certo. Vai ficar um log de 7, por exemplo, na base, eu vou deixar aqui na base 4 mesmo, esse aqui. E esse aqui eu vou transformar em base 4, ó, ó como é que fica. Base 4 e o 12 aqui, tá vendo que eu peguei esse 12, transformei aqui. Aí aqui é 1, não é? Aí o que que dá, ó, log de 7 na base 4, fica em cima, sobre o log de 12 na base 4. Aí, isso aqui é a mesma coisa que o log de 7 na base 12, porque as bases são iguais, então a gente pode manter aqui o logaritmando e o 12 na base, tá? Tá? Justamente por causa dessa fórmula aqui. E, por fim, aqui tem um log de 81 na base 7, que a gente também pode fazer o mesmo procedimento, o mesmo macete, ó, desse 7, cancelando com esse 7. E no final, ficando um log de 81 na base 12 agora. Que, mais uma vez, a gente pode cancelar aqui, ficando, ó lá, o log de 81 na base 3. Aí esse aqui dá pra calcular, é só fazer a rodinha, 3 a 4, 81, isso é 4. Alternativa D e passa pra próxima. Essa questão dá pra fazer rapidinho, se você lembrasse disso. Num produto só que dá certo isso, tá? Quando logaritmando, logaritmando igual a base, você cancela e mantém o de cima, o de baixo e vira um log só. Dá pra fazer sempre assim, beleza? Vamos passar pra próxima, vamos lá.